Olá, queridos amigos e amigas, começando mais um Lado a Lado e contando com a sua preciosa companhia. No programa de hoje nós vamos falar sobre um importante assunto para o trabalhador, que é a sua saúde. E nessa conversa eu recebo o doutor Pedro Baldi Jr., que é especialista em Medicina Ocupacional, recebo o doutor Romeu Gonçalves Bicalho, que é advogado e doutor em Direito pela PUC-SP e recebo o doutor Claudio Terasaca, que é médico e é âncora do programa online sobre saúde da TV Taperá e hoje me ajuda nas questões aqui. Muito prazer, obrigado vocês virem, viu? Um prazer recebê-los aqui para falar desse assunto. Então, para começar, o que é um ambiente saudável para o trabalhador? Um ambiente saudável para o trabalhador é aquele que ele possa trabalhar as suas horas, voltar para a sua casa íntegro, sem que ele possa ter uma doença ou aquilo agravar alguma doença que ele já tenha. Então, eu entendo que um ambiente saudável é esse. Você vai trabalhar e volta sadio, entra e sai sadio. Volta bem. Volta bem. Tem uma coisa que geralmente a gente desagrega que são o que a gente chama de condições de trabalho, porque às vezes o ambiente de trabalho é salubre, é bom, não tem nenhum agente nocivo à saúde. Mas, por exemplo, fatores como a jornada de trabalho, né? Mesmo no ambiente sendo salubre, se a jornada é muito extensa, você tem condições de trabalho nocivas. Isso aí, às vezes, alguns empregadores deixam isso um pouco de lado da noção de ambiente salubre. Ou seja, o ambiente, quando se fala, é um pouco mais amplo do que simplesmente o local. Mas são todas as condições que são colocadas ao trabalhador na hora que ele é contratado para prestar serviço. Desde o ambiente físico, a própria jornada de trabalho, que ele vai permanecer à disposição do empregador, né? É como a Miriam falou, né? Quer dizer, o tema saúde realmente é um tema bastante complexo, porque envolve tudo isso, né? É saúde, a pessoa vai trabalhar dentro de vários ambientes e a gente tem que pensar, bom, o que é saúde? Saúde, né? Saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. Saúde, né? Então, dentro do seu ambiente de trabalho, o trabalhador tem que encontrar essas três máximas, digamos assim, para que ele possa manter toda a sua potencialidade, né? Desenvolvida ao trabalho. Não é isso aí? Exatamente. E essa insalubridade que a gente está falando e a periculosidade, os perigos do trabalho, elas são previstas por lei ou elas dependem de perícia? Elas são previstas por lei, tá? Mas depende também, às vezes, de uma perícia para determinar, normalmente, quem faz isso é o engenheiro do trabalho ou é o médico do trabalho, tá? Para poder determinar se aquele ambiente existe um risco para aquela situação. Isso, normalmente, a gente tem os riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. E agora vai entrar também os riscos de acidente, tá? Nos físicos é o ruído, a radiação ionizante nos hospitais ou outra coisa. Temos o calor, tá? Então, há necessidade de se determinar se aquele ambiente, tá? Aquela quantidade do ruído, do calor, tá? Ele está, ele é prejudicial àquela pessoa. Nos químicos, tá? São todos os produtos químicos que nós temos, inclusive as poeiras, que é uma situação também bem nociva, tá? E a gente precisa saber se a quantidade daquilo ali é nocivo para aquela pessoa. Então, há necessidade de se fazer uma avaliação, tá? Uma medição daquilo lá, com aparelhos, para ver se aquilo é nocivo. Nos biológicos, é mais difícil de você, então a gente fala que o biológico, ele é qualitativo. Tá no local, existe, desde que a pessoa esteja em contato com pacientes, tá? Quando ela é quantitativa, que você mediu aquilo ali. E os ergonômicos, agora, com as análises ergonômicas do local de trabalho, você pode determinar se aquele trabalho leva ao risco para ter uma doença ocupacional. É a questão da periculosidade que é muito interessante, porque às vezes a pessoa, geralmente o trabalhador, olha e fala, meu trabalho é periculoso, ou perigoso, então eu tenho direito adicionado de periculosidade. Não é bem assim, porque tanto a insalubridade quanto a periculosidade, ela é definida por lei. Ou seja, às vezes um trabalhador que trabalha limpando vidro de prédio, 30 andares, com todo equipamento de proteção, ninguém duvida que aquilo é perigoso, mas não gera direito a um adicionamento de periculosidade. Por quê? Porque a lei não classifica esse serviço como perigoso. Até pouco tempo atrás, trabalhar sol aberto, não era considerado, sol natural, não era considerado insalubre. Houve uma mudança há algum tempo atrás, por via judicial, que depois foi regulamentada, que hoje, você trabalhar dentro de determinadas situações é considerado insalubre. Mas a insalubridade e a periculosidade eram definidas por lei. Existe uma norma, acho que é a NR15, 16, que fala quais são as condições insalubres e periculosas. E quais as medidas que o empregador deve adotar para ou reduzir ou eliminar, de preferência eliminar esses agentes que causam, principalmente, risco à saúde do trabalhador. Porque o agente periculoso, você não tem como eliminar. Mas a insalubridade, por exemplo, o ruído, o ruído acima de 80 decibéis, um ambiente de 85 decibéis, num ambiente que você vai trabalhar 7 horas por dia, é insalubre. Mas se o empregador fornecer o equipamento de proteção, por exemplo, o protetor auricular, aquilo é reduzido de tal forma que o ambiente, ele deixa de ser insalubre para fins de pagamento adicional de insalubridade. O periculoso, a periculosidade, ela está relacionada à eletricidade, a explosões inflamáveis, que não tem meios de reduzir ou eliminar aquele risco. Mas evidentemente que você precisa determinar isso daí. Normalmente são pessoas que trabalham na linha viva, que se chama, diretamente com eletricidade. Se você trabalhar num painel, montando um painel, que é um painel elétrico, mas ele está não energizado, não há periculosidade. E como que estão aí os números dos acidentes de trabalho no Brasil? Está na média dos outros países? Como é que está? Olha, o Brasil já foi o campeão mundial de acidentes de trabalho. Superamos isso, doutor? É. Veja, a partir de 78, com a portaria 3214, que veio regulamentar o capítulo 5º da CLT, a gente passou a ter as normas regulamentadoras, que no início eram 28, hoje está dando 36. E essas normas, elas procuraram determinar, elas foram a ferramenta para os engenheiros, os técnicos de segurança e para os médicos, como norma para seguir. Houve uma melhora muito grande, mas ainda nós temos uma quantidade muito grande de acidentes fatais. Você tem que lembrar que a doença ocupacional, ela também é considerada como um acidente de trabalho. Então, não é só o corte, a amputação, mas uma malher dorte, hoje em dia, uma doença psiquiátrica, também pode ser considerada como doença ocupacional. Nós estamos tendo um aumento dessas doenças, já teve muito com relação ao ruído, tivemos muita com as lerdortes e agora nós estamos tendo com as doenças psiquiátricas, que é mais difícil de controlar e de diagnosticar e de correlacionar com o trabalho. Isso a gente percebe, porque eu me lembro que havia muito mais casos de pessoas com problema no pulmão, antigamente, que eram das fábricas, com problema no ouvido. Então, me parece que esses casos têm realmente... Esses casos estão melhorando, exatamente. Agora está numa onda mais de doenças psiquiátricas. Doenças psiquiátricas. Falar em doença psiquiátrica, eu participei de um encontro recentemente, onde se discutia as novas tecnologias de informática, o teletrabalho e tal. E aí me falaram que surgiu uma nova doença decorrente do teletrabalho, que é o chamado depressão por isolamento social. Tem um estudo em Portugal apontando já alguns casos diagnosticados. Os estudos ainda são bem recentes e ainda me parece que depende de alguma comprovação. Mas o fato da pessoa ficar isolada no meio do trabalho, que é o teletrabalho, trabalha em casa, tem gerado em algumas pessoas depressão. Por quê? Porque você foge do ambiente social, daquele ambiente de trabalho que pouco ou muito você tem, algum tipo de interação social com os colegas, e fica isolado em casa. Quer dizer, a cabeça humana, o ser humano é muito complexo. É muito complexo. É difícil de você... É difícil de... Essa complexidade na cabeça do ser humano, em termos de estatística de acidentes de trabalho. Em geral, a estatística brasileira sempre tem alguma coisa, os viés. Mas, no acidente de trabalho, tem subnotificação? Muita. Muita subnotificação. O que seriam subnotificações para o nosso público entender? Veja, você tem uma doença ocupacional, fez um corte no dedo, e você deveria ter um procedimento chamado CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Isso deve ser feito ao Ministério do Trabalho, que hoje em dia não existe mais, né? Essa comunicação, colocando onde foi, como foi, qual diagnóstico, tratamento, essa coisa toda. Só que isso gera, às vezes, uma responsabilização da empresa. Então, se é um cortinho, não se abre a CAT, se é uma doença que você contorna, não abre a CAT. Aí é uma subnotificação. Aí é uma subnotificação. O uso dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, colaboraram muito com essa redução aí. Mas, às vezes, a gente ouve falar de funcionário que não quer usar, embora a empresa forneça, porque ela é obrigada a fornecer, o funcionário não quer usar. Como é que faz uma situação dessa? A primeira coisa que a gente tem que levar em conta de zero é o seguinte, que fala que o EPI é uma exceção. A empresa deveria criar um ambiente que fosse saudável, evitando o risco. Mas, às vezes, é muito difícil, o custo é muito grande. Então, se fornece o EPI. Quando a pessoa não quer usar o EPI, a empresa pode agir, sim. Até dando uma advertência verbal, por escrita e suspender a pessoa e, no final, dispensar como justa causa. Aí, vai lá para o Romeu. A empresa tem que entender que o dever de fiscalizar, vamos lá, o dever de proteger a saúde, a vida do trabalhador é o dever daquele que contrata. Lógico, o trabalhador tem que também seguir as regras do jogo ali, que são dados pelo empregador. Mas, quem tem o dever de fiscalizar é o empregador. Então, o fato dele não, o empregado não utilizar, não vai ser desculpa sequer para não responsabilizar o empregador. Alguém, por exemplo, o empregado que tem uma perda auditiva, por exemplo. O empregador, não, mas eu forneci o equipamento de proteção. Mas, ele não usava, não vai adiantar. Por quê? O empregador deveria ter fiscalizado e, se o empregado não usa adequadamente, a advertência e, eventualmente, até uma dispensa por justa causa do empregado. O importante é registrar que foi advertido para ter a documentação. Mas, como o Pedro falou, o ideal, isso é interessante porque tem algumas decisões na Justiça do Trabalho que chegam a condenar os empregadores por manterem o ambiente insalubre, mesmo pagando adicional insalubridade. Por quê? Porque a ideia é que o ambiente não seja insalubre. A ideia é que o ambiente seja salubre. Então, a ideia é que não haja nenhum tipo de agente nocivo mesmo que obrigue ele a usar o equipamento. É que, às vezes, não há equipamento. Você vai fazer o único equipamento que existe aquele, ele emite ruídos e o ruído é acima do tolerável. Mas, a partir do momento que surgiu um equipamento novo, que reduz aquilo e o empregador continua usando o equipamento antigo, perceba, ele deixou de agir com segurança. Isso pode gerar, inclusive, responsabilidade para o empregador. É que a gente está no processo ainda de amadurecimento, tanto dos meios de produção no Brasil, muitos equipamentos ainda utilizados são produtos que no resto do mundo não se utiliza mais, quanto mesmo um aprimoramento de conscientização, tanto do empregador quanto dos empregados, sobre essa questão de segurança do trabalho. E a jornada de trabalho? Eu queria que a gente falasse um pouquinho da jornada de trabalho, porque, pelo que vocês falaram, o excesso de trabalho tem causado muitos problemas psíquicos também. Então, qual é o número de horas que pode ser trabalhado? Quanto pode ser flexibilizado dessa carga horária semanal? Pronto, então, aí entra novamente o fator pessoal. Eu sou totalmente contra de uma escala de trabalho que, principalmente, o pessoal do hospital trabalha. 12 por 36, eles adoram. Eu era médico de trabalho de uma empresa que tinha oito horas. Os empregados forçaram a fazer 12 por 36. E a grande maioria desses profissionais vão trabalhar num outro trabalho. Então, eles querem para poder intercalar os trabalhos. Exatamente. Então, é difícil de você, vamos dizer, a pessoa, é difícil de você sentir o que ela quer realmente. Porque 12 por 36, eu acho que é uma... Eu não consigo trabalhar. Eu sempre tive muita dificuldade de trabalhar no hospital, porque a minha noite tem que ser dormida. Sabe? Eu não consigo. Mas essas pessoas adoram esse trabalho. Então, fica aquela disputa. É oito horas por dia? Porque, na realidade, era oito horas por dia, oito horas para dormir, oito horas para fazer... Para o prazer. Para o prazer. Eu acredito que uma das poucas profissões que dê para seguir uma jornada de trabalho e que não dá para fazer outra coisa é o piloto de avião. Sim. O piloto de avião tem o horário dele... Ele não vai trabalhar em outra coisa. Porque essa jornada de trabalho, pode ter certeza que essa jornada de trabalho é para se trabalhar, você quer se adaptar num horário para você trabalhar em outro local. Não é para sair com a esposa, não é para sair com as crianças, não é para curtir um cinema. Não, é para trabalhar. Então, esse é o perigo. Já saiu uma notícia na área, acho que foi na... Eu não lembro o nome do país, mas estava em eleição e 270 trabalhadores, 274 trabalhadores morreram de estafa. A gente acha que isso é um absurdo, que é tempo de escravidão, que as pessoas morriam e tal. Mas, em homenagem ao amigo Cláudio, no Japão, é um dos países que mais se morrem por excesso de trabalho. Eles têm até o nome, não é? Karioshi ou Karoshi. É uma expressão que significa morte por excesso de trabalho. O tamanho é porque... E a gente não acredita, mas, viu, é sério. Recentemente recebi algumas consultas e eu percebi que a coisa estava com uma certa frequência. Por conta da reforma trabalhista, as jornadas ficaram mais flexíveis. O patrão pode negociar com o empregado, com o sindicato, uma jornada um pouco mais extensa. Pela Constituição, você pode trabalhar 8 horas por dia e 44 por semana. O que passar disso são horas extras. E aí, agora, por conta dessa reforma, eu vi algumas negociações onde o empregado trabalha 4 dias, 12 horas, para folgar 2. Como ele tem uma hora de descanso, dá 44 horas. O excesso está além da oitava. O raciocínio que se fez é, não, pode, porque não passa das 44 e tal. Na minha avaliação particular, me parece que é uma jornada abusiva. E, principalmente, pelo fato de trabalhar 12 horas seguidas, mesmo que depois eu tenha 2 horas, 2 dias que compensa esse excesso, o estrago está feito. Uma vez abalada a saúde, você não vai recuperar com 2 dias de descanso. Quer dizer, se saúde é o bem-estar físico, psíquico e social, com certeza, esse excesso de trabalho, por mais que ele goste do trabalho, por melhor ambiente de trabalho, o físico vai condená-lo. Então, vai ter a doença. E aí, vem a síndrome de Bourneau, que é os sintomas e sinais causados pelo estresse, pelo desgaste físico. E aí, afeta totalmente, de vez, a saúde do trabalhador. Quer dizer, essa pergunta é o que eu estou perguntando. Eu vou falar em um ambiente, em um país onde o desemprego está 12%, 13%, às vezes, os nossos telespectadores vão falar em não trabalho ou em menos trabalho. Para com isso. O que a gente está falando aqui, na verdade, não é de trabalho, é de saúde. É de saúde. É de saúde, essa é a questão. E o ambiente de trabalho, ele ocupa, no mínimo, um terço da nossa vida, do nosso tempo. E, às vezes, você fala, não, não vamos misturar as coisas. Não, porque a saúde está em todo momento. E no ambiente de trabalho, que é onde alguém vai lá vender a sua força de trabalho, ele também acaba vendendo a sua saúde. É por isso essa preocupação. E no Brasil é sério. O Brasil não tem essa preocupação com a saúde, de uma forma geral, vamos colocar assim. Quando você traz para o ambiente de trabalho, isso é preocupante demais. Porque realmente causa lesão, as pessoas são afetadas de uma forma muito forte e a gente não se deu conta. Alguns levam na brincadeira, eu já participei de colóquios, de encontros, as pessoas falam, ah, mas viu, não é tanto assim. É assim. Quando apareceu a tendinite, a tendinocinovite, enfim, as pessoas falam, é frescura. Imagine que vai inflamar, o movimento vai inflamar os tendões. E a gente não tinha tanto nisso. Não tinha, nunca teve. Hoje tem no celular, ele usa o celular, tem, entendeu? Mas eu acho que é aí que vem, né? A fibromialgia até pouco tempo é considerada frescura. Não é frescura, é doença psicológica. Mas existe a fibromialgia? Sim. O que é a fibromialgia? Mas eu acho que é aí que vem a função importante do médico do trabalho, né? Por exemplo, da orientação, da importância da prevenção para o trabalhador. Está aí, por exemplo, nós estamos, por exemplo, numa época de outono, inverno, vamos supor, né? Então, no outono e tal, o índice de doenças respiratórias é muito grande, né? O absenteísmo, não é? Quer dizer, não levando em consideração em si o absenteísmo, mas a saúde do trabalhador, pelo fato de não poder trabalhar e ter que ficar em casa, vai contaminar todo mundo de casa. Quer dizer, algumas empresas fazem o quê? A vacinação contra a gripe dentro da empresa. Tem empresas, tem empresas, aí vai que encontra o que o Dr. Romo falou, quer dizer, o empregador e o empregado, eles têm que dar a mão. A gente já falou aqui da saúde do trabalhador, né? E eu queria falar um pouquinho agora da saúde da mulher trabalhadora, especificamente a mulher grávida. Quais são as necessidades de trabalho para que ela consiga levar a gravidez de boas? Bem, realmente a mulher grávida sempre é uma preocupação. Até antes dessa lei que voltou agora, a gente afastava a grávida de ambientes extremamente insalubres. Trabalhar com radiação ionizante, então a grávida não pode trabalhar em raio-x, essas coisas assim, e que tinham alguns produtos químicos que poderiam, tá? Era uma discussão muito grande se o ruído afetava a criança ou não. Mas isso nunca teve um estudo, tá? A partir agora da... Reforma da balista. Não, não foi levante. Foi a lei que a Dilma... Ah, já, né? Logo no finalzinho do mandato dela. Ela emitiu uma lei, liberou uma lei, assinou uma lei, em que a grávida não pode trabalhar... A grávida e a lactante não podem trabalhar em locais insalubres. Então fica meio complicado, porque um lugar de ruído, ela não pode trabalhar. No hospital, que é o risco biológico e o risco qualitativo, você não consegue medir aquilo ali, ela não poderia trabalhar. Então isso tem gerado uma discussão muito grande. Não há um consenso entre médicos, tá? Porque como resolver esse problema? A lactante, quanto tempo? Quanto tempo ela vai dar de mamar? Quanto tempo ela vai dar de mamar? Agora, a gente sabe que determinadas funções, que a mulher que trabalha muito tempo em pé e está grávida, ela tem o seu potencial de apresentar varizes muito maior. A gravidez já é um fator para levar essa formação de varizes. A grávida, maior ainda. Então, a gente precisa realmente adequar esse tipo de trabalho dela para que evite complicações dessa gravidez. E ela pode fazer as consultas do pré-natal? Normalmente tem direito de trazer atestado médico? Como é que funciona a parte legal aí? Eu acho que a previsão legal na CLT é que durante a gestação ela pode fazer até seis consultas, né? Para fazer a acompanhamento. E se eventualmente sentir alguma dor, aí ela pode se afastar e pegar o atestado médico, né? Por doença, né? Mas regularmente, independente de estar sentindo ou não, ela pode fazer até seis consultas, né? Porque a gente chama de pré-natal, né? De acompanhamento de pré-natal durante a sua gestação. Isso aí é assegurado por lei. É lógico que, viu, empregador, mais uma vez, eu sei que a gente apela sempre para quem paga a conta, porque você não é empregador, né? Senão você vai pagar a conta. Mas a verdade é que quando você assume um trabalhador ou contrata ele, você contrata mais do que a mão de obra dele. Você assume responsabilidades sociais que, às vezes, não estão na lei. E uma delas é justamente essa compreensão, no caso da gestante, essa compreensão para esse estado magnífico que é a gestação, né? E que no Brasil ainda é subvalorizado. A gente fala de, por exemplo, no Brasil a licença gestante, a licença maternidade são de quatro meses, tá? E quando todos os educadores e médicos, inclusive, sabem que quem lida, principalmente hoje os novos estudos da neurociência e ligados à psíquica, demonstra que os primeiros três anos são essenciais para a formação do ser humano, da criança. Alguns países, na Finlândia, por exemplo, você tem uma licença maternidade de dois até três anos. A mãe fica em casa para cuidar do filho durante 24 meses. Tá bom, estamos longe disso, mas é uma meta ser alcançada. Nós temos hoje só quatro meses, ou até seis meses no setor público. Então, do ponto de vista físico, a mulher já está pronta para voltar para o trabalho com quatro meses? É, do ponto de vista da medicina. Eu acho que não tem, ela já estaria. Dependendo da atividade que ela executa, então não teria problema. Porque dependendo da atividade, com certeza ela está trabalhando mais em casa do que fora. Mas tem, mas é questão. Então, já tem, por exemplo, tem estudos que mostram o seguinte, por exemplo, empresas que dão uma licença de seis meses, já tem estudo, o benefício na ponta, tanto no aspecto psicológico para a mãe, como para a criança, e aí vai reverter na diminuição do custo da assistência médica geral, levando-se em consideração a saúde do bebê e a saúde da mãe. Então, é por isso que as grandes empresas, além de seis meses de licença maternidade, digamos assim, eles investem na creche dentro da sua família. Mas isso era lei, né, Claudio? A empresa tinha que ter uma creche. Exato. Mas aí é que vem aquele aspecto que o Nomeu falou. Quer dizer, o empresário, ele ainda não tem essa, infelizmente, poucos empresários têm. Essa quantificação, né, de custo. Por quê? A partir do momento que você tem a sua criança ao seu lado, na sua empresa, a mãe pode visitar, a mãe pode sair a amamentar durante um período, durante a vigência do trabalho dela. Quer dizer, a produção dessa mãe é muito maior. A saúde mental... Você tocou num ponto que é o seguinte, o brasileiro, nós temos um cálculo muito motivado pelos fatores emocionais. Então, tudo que você vai falar, olha, aceita o atestado médico, você tem que compreender a situação humana. Esse é um discurso que é mais fácil de se assimilar. Mas existe um outro discurso que é até mais eficiente e talvez convencesse mais o empresário. Que é o seguinte, isso gera lucro. Você perceba, a questão do ambiente de trabalho saudável, a questão de você ter um bom relacionamento com o seu empregado, com os seus trabalhadores, não é só uma questão de cunho social, religioso, ou de cunho qualquer tipo de... Ele é grande gente. Ele tem a sua eficiência econômica. Um ambiente saudável, com um trabalhador feliz, ele produz mais e produzindo mais significa mais lucro. É que nós não fazemos essa conta porque nós não temos no Brasil o costume de fazer estatísticas e estudos sobre isso. Mas o resto do mundo, tanto na Europa e nos Estados Unidos, eles fazem isso. E isso é demonstrável. Tem a ONU, ela há um tempo atrás, ela estabeleceu um novo índice, que é o FIB, felicidade interna bruta. Os empresários estão descobrindo que felicidade dá lucro. É, em resumo, é isso. É que ainda, insisto nisso, porque isso é um ponto importante. O empresário brasileiro tem um problema de gestão. Quer ver uma coisa mais absurda? Eu pago no Brasil 50%, as horas extras, você tem que pagar condicionado 50%. Sendo que após a sexta hora trabalhada, é o período em que o trabalhador menos rende, menos produz. Então, após a sexta hora, o pico de produção dele cai vertiginosamente. E eu ainda, na hora que eu vou exigir horas extras, eu pago 50% a mais dele. Isso é um problema de gestão. O empresário que faz isso, ele não sabe fazer conta. Mas eu preciso, viu? Você está com algum problema. Você deixou chegar a esse ponto, ao ponto de exigir horas extras, e precisar que ele faça horas extras, meu amigo, você tem que parar e reestruturar a sua empresa, porque você está com algum problema de gestão aí. É incoerente. Enquanto o resto do mundo, quando a gente fala do resto do mundo, a Europa e os Estados Unidos, eles hoje estão investindo justamente em um ambiente que produza trabalhadores felizes, mas não porque isso é socialmente bom ou porque isso agrada alguma deidade. Não, é porque isso gera lucro também. Então, se você não quer atuar pelo ponto de vista social, atue pelo ponto de vista da gestão do seu empreendimento mesmo. A gente tem agora aí, talvez, uma perspectiva melhor nessa situação, que o governo está implantando o E-Social. O E-Social, eu costumo dizer que é o estripitígio das empresas, porque as empresas vão ter que informar tudo. Os ministérios foram sendo dizimados, nós não temos mais fiscal de trabalho, não temos mais nada disso. Então, o Brasil passou para a Receita Federal, que é um dos últimos órgãos que realmente são efetivos aqui, para controlar toda essa informação. Não tem nada de novo, não foi criado nada, só que as empresas não cumpriam o que deviam fazer. E agora vão ter que fazer tudo. A parte de salário, a parte de horas extra, a parte de afastamento, a parte de férias, a parte... Então, vai ser controlado pelo sistema. Então, a gente acha que talvez melhore um pouco esse tipo de situação. Porque era muito comum a gente ter a pessoa trabalhar três meses, aí que ela ia ser contratada. Isso não vai ser mais possível, porque a partir do momento que eu faço um exame adimensional, a empresa tem que mandar para a Receita Federal dizer que aquela pessoa foi contratada. Porque senão ele não consegue provar de onde está saindo aquele dinheiro. Então... O senhor está vendo luz no fim da turma. O E-Social, eu acho que vai... Para a área de segurança e medicina, vai ser muito bom. Muito bom, gente. A gente teria assunto aqui para outro programa. Mas, infelizmente, eu vou ter que encerrar nesse momento. Eu queria agradecer a presença dos três. Doutor Pedro, Balde, Romeu, Doutor Cláudio. Agradecer muito a presença de vocês e todas essas informações que a gente pôde hoje estar falando aqui com o nosso público. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradecemos. E obrigada a você que esteve lado a lado comigo aqui hoje. Na próxima semana a gente se vê. Sexta-feira eu estou de volta. Beijo no coração. Beijo no coração. Tchau, точai. Tchau, tchau.